Olá garotos e garotos, adivinha só, quinta-feira e aonde eu estou indo? Para o centro da cidade porque vai ter feira de livros aqui em Franca. Vem comigo, vem! Então pessoal, a gente acabou de chegar aqui e parece que já está acontecendo um evento aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês.